Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Visa Infinite do BRB. Muita gente me perguntando se esse cartão realmente vale a pena, se ele é melhor que outros cartões de crédito. Os membros do canal têm dúvidas se esse cartão vale a pena solicitar ele e continuar com ele. Então tem muita gente que não pode ter o cartão Dux, não vai conseguir chegar ao ponto de ter um cartão Dux, mas pode chegar a ter um cartão Visa Infinite como esse e é sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, se nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem, conforme eu estava explicando pra vocês, muita gente, lógico que quer, quando pensa em BRB, pensa em BRB Visa Infinity Ducks. Mas, como vocês sabem, nem todo mundo no Brasil consegue ter o cartão Ducks, porque precisa de uma renda de 20 mil reais pra poder ter o cartão, um limite pré-aprovado de 50 mil no cartão, e ter grandes relacionamentos com o banco, por exemplo, investimentos de 300 mil reais, seguros, capitalização, consórcio, isso é uma tabela fixa do BRB pra você chegar à pontuação e poder pedir o cartão Visa Infinity Ducks. Ou do BRB, ou Eurobike, Casacor, do Flamengo. Então, logicamente que muitas pessoas falam, não, não é meu perfil, eu não vou ter esse cartão nunca, então eu preciso ter um cartão que bata com o que eu sou, o meu perfil. Então, um cartão do BRB, por exemplo, esse daqui é metade do valor do Ducks em renda, 10 mil reais, já é possível solicitar o Visa Infinity do BRB. Mas ele é atrativo a benefícios? É aí que nós vamos estudar agora, tá certo? Esse cartão, quando você contrata ele pelo aplicativo do BRB Card, nesse aplicativo que o Danilo tá mostrando pra vocês, aqui ó, BRB Card, você vai lá na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo BRB Card, e você vai clicar em solicitar cartões. Vai abrir todas as opções de cartões, conforme o Danilo tá mostrando pra vocês, no aplicativo BRB Card, solicitar um novo cartão. Então, você solicita e olha o cartão que você quer, no caso, você vai entrar no Visa Infinity, que é esse que eu estou mostrando pra você. Você vai clicar no cartão Visa Infinity e você vai ali preencher os dados. Se for aprovado, o limite mínimo nesse cartão é de 15 mil reais. Então, você já parte sabendo que o limite que vai ter nesse cartão mínimo é de 15 mil reais, tá certo? Por enquanto, o cartão só tá disponível na carteira da Apple Pay. Até estava na Samsung Pay, eles tiraram por algum motivo, mas está cadastrado na Apple Pay, tá ok? Anuidade do cartão é 996 reais por ano, em 12 parcelas de 83 reais. E você pode isentar anuidade por gastos mensais. Se você gastar entre 8.500 a 12.499,99, você isenta 50% da anuidade desse cartão. E gastos iguais ou superiores a 12.500, você isenta anuidade 100% do cartão, tá ok? Você pode solicitar até 4 cartões adicionais, juntamente ao cartão Visa Infinity do BRB. O cartão pontua 2 pontos a cada 1 dólar gasto na sua fatura. E os pontos vão para o programa Curta Aí do BRB, onde você pode trocar pelos parceiros Latam Pass, Azul, Smiles, Tap Miles Goal e também ao Accor, na conversão de 3,5 por 1, junto ao programa Au Accor, tá? E o cartão aí, ele tem consigo as salas VIP do Lounge Key e do Dragon Pass. Ele libera para você 3 acessos ao Lounge Key e 3 acessos para o Dragon Pass. O cartão te dá acesso a salas VIP do BRB em Congonhas e também a sala VIP do BRB no Rio de Janeiro, Coorque. Tem acessos limitados para o cartão Visa Infinity do BRB, tá ok? Lá em Goiânia também tem acesso a sala Goiânia BRB, também limitado, e em Brasília Nacional e Internacional, limitado também para o cartão. Quando você abre o aplicativo, ele mostra para você a quantidade de acessos que você tem nas salas VIP, disponíveis aí junto às salas BRB, Coorque e salas Goiânia e sala Brasília também. O spread do cartão é 4% para fora do Brasil e o IOF de 4,38. É um cartão atrativo perante o mercado. Se você comparar o cartão Visa Infinity BRB com outros cartões Visa Infinity, geralmente é 4 acessos no Dragon Pass, 2 acessos no Dragon Pass, 1 acessos no Dragon Pass. E o BRB te dá 6 acessos, 3 no Lounge Key, 3 no Dragon Pass, sendo atrativo o cartão para os clientes que procuram um cartão aí com grandes benefícios. Só para você poder entender um pouquinho, lá em Congonhas tem uma sala VIP do BRB. Se você embarca por Congonhas, você teria acesso através do benefício de graça de usar na sala VIP do BRB e poderia usar o Dragon Pass e o Lounge Key em outras salas que não comportam o BRB. Por exemplo, você vai para o Porto Seguro, sai de Congonhas, Porto Seguro. Congonhas você usa o benefício de graça do cartão na sala BRB Cowork. Lá em Porto Seguro você usa o Lounge Key ou o Dragon Pass. Um exemplo, tá? Então, você pode juntar os benefícios e aproveitar mais as salas VIP com esse cartão. Ele te dá 6 acessos, 3 no Lounge Key, 3 no Dragon Pass e mais os acessos das salas do BRB. Praticamente aí são 3, 6, 9, 12, 15, mais 6 acessos no Lounge Key e no Dragon Pass. É muito acesso na sala VIP que o cartão te dá com esse benefício. E você pode levar o convidado com você descontando do seu acesso. Tem 3 acessos no Lounge Key, você e mais um te sobra um acesso. Tem 3 no Dragon Pass, você e mais um te sobra um no Dragon Pass. Bem, Leandro, eu trouxe esse cartão por qual motivo? Porque muitas pessoas, como eu expliquei aqui agora, não conseguem ter o cartão ilimitado. Então, perante ao cartão que é aprovado e você consegue ter esse cartão, ele não é ruim comparando ele com outros cartões de mercado, que pontuam, por exemplo, 2 pontos por dólar gasto com 2 acessos no Lounge Key ou no Dragon Pass. Então, o cartão acaba te dando outras possibilidades de acesso em salas VIP, no Dragon Pass, Lounge Key e salas BRB. Então, é bem interessante o cartão do BRB Visa e Fint. A anuidade dele acaba sendo um pouquinho alta pela bandeira Visa Infinity. No entanto, também quando você compara ele com Visa Infinity no mercado, a anuidade dele ainda é mais baixa que outros cartões Visa Infinity com menos benefício. Agora, ele tem aí consigo, o serviço que o BRB oferece, são esses que você teria com o BRB. Avaliação Emergencial, débito automático, fatura por e-mail, parcelamento de compras, parcelamento de fatura plano fácil, crédito rotativo parcelado, aplicativo mobile, Apple Pay, saque na rede Banco 24 Horas, Cirrus também, seguro proteção mais BRB, seguro prestamista, SMS, telesaque à vista parcelado, contactless, desconto progressivo na anuidade, acesso às salas BRB, VIP Club também, acesso à sala VIP e BRB em Goiânia, acesso aos Lounge Co-Work BRB, que eu expliquei com Goiás e Santos Dumont, Lounge Key, Visa Airport Company, Dragon Pass e Visa Checkout. Esses são alguns dos benefícios que o Visa Infinity do BRB tem para quem busca esse cartão. E para solicitá-lo, diretamente no aplicativo do BRB, não precisa falar com o gerente para ter esse cartão. ele é para correntista e não correntista do banco, tá certo? Está aí para vocês uma análise do cartão Visa Infinity do BRB, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para as cidades aí, viu? Um abraço pessoal de Batatais, aqui no interior de São Paulo, Sertãozinho, pessoal do interior de São Paulo também, Brodowski, interior de São Paulo também, e o pessoal de Cajuru, interior de São Paulo também, ali próximo de Ribeirão Preto. Um abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.